E aí, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu sou a Bé Fâmela, roda a vinheta! Say hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Gente, no vídeo de hoje, estou aqui com o meu namorado camarão. Eu sou o camarão. Hoje estamos aqui, eu e ele, ele e eu, para gravar um vídeo pra vocês chamado Quem é mais provável? Eu pedi perguntas lá no meu Instagram pra vocês sobre quem é mais provável. Pra vocês mandarem suas posições, entendeu? Tipo assim, quem é mais provável a não tomar banho por dois dias? Aí, tipo assim, a gente tem... Eu mandei no seu celular aí, amor. A gente tem aqui as duas opções, que tem uma escrito ele e uma escrito ela. E aí, os dois têm que mostrar na mesma hora, ele ou ela, entendeu? Quem é mais provável a fazer aquela coisa. Ok, então é isso. Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo. Temos vídeos todos os dias nesse canal, às 11 da manhã. E segue no Instagram também. Vai, vamos ver a primeira pergunta então. Quem é mais provável a brigar por ciúmes? Tem que virar junto. 3, 2, 1. Por que ela? Não sei. Eu não ia brigar por ciúmes. Eu também não. Ah, você... Quando? Não sei, mas o mais provável é você. É que você não gosta de assumir essas coisas. Por quê? Por quê? Eu sei, já peguei várias situações que você já ficou com ciúmes. Tipo? Mano, pra que você tá ligando pra ela? Eu sou parquei. Eu quero ir embora. Você tá me escutando, seu idiota? Você tá me escutando? Que merda é essa? O que você tá fazendo? Que merda é essa que você tá falando? Um monte de coisa dela. Merda é essa que você tá falando de marquinha e depois perguntando. O que você quer saber tanto dela? Tá comentando linda em foto. Você tá de jeito nenhum. Você tá falando vagabunda. Não, não vou ficar entrando em detalhes. Me conta uma. Não, já peguei. Me conta uma. Não, depois eu conto. Ué, e você também, meu filho. Tá falando o quê? Mas que situação? Também não vou contar aqui. Ah, mas tem. Tá bom. O que é mais provável é te ficar uma semana sem celular. Ficar uma semana sem celular? É. Não sei o que você saiu. Assurto. Sou eu. Uma hora sem celular eu já fico assurtada. É porque eu preciso trabalhar. Se eu não precisasse trabalhar eu ficaria também. Você também precisa trabalhar, ué. Não, mas você também, tipo assim, você não liga tanto. Como eu não ligo tanto? Você não fica tanto no celular quanto eu. Lógico que fico. Mesmo quando você faz, eu faço. Agora, se fosse pra não precisar trabalhar uma semana, eu ficava de boa. Quem é mais provável de deixar a casa aberta quando sai? Eu. Henrique, você não esquece a cabeça pra tá grudando o pescoço. Eu tenho que ficar avisando tudo. Parece uma criancinha de dois anos. Tá mutirando. Quem é mais provável de fazer bagunça? Ela. Com certeza é ela. Mas você não fica atrás não, hein? Ué, só bagunça. Porque você bagunça. Toda vez que ele fala isso, mas que mentira. E eu entrei ali, minha mãe arrumou o banheiro todinho, entrei ali um monte de roupa jogada. Quem que jogou? Eu não assumo esse B.O. Ui, mas eu não fui arrumar. Porque eu te dei um berro, né? Hum, bonito. Quem é mais provável de terminar o namoro no impulso sem pensar? Por que ela? Por que você? Por que eu, quer dizer? Por que? Por que a vez que a gente brigou, você já queria ir embora? Eu não queria ir embora. Eu falei que ia dar um rolê pra pensar. Não, não. Você já veio arrumar as suas coisas pra ir embora. Não, não, nada a ver. Isso ali foi charme, foi show. É, mas foi você que fez sem pensar no impulso. Não, mas eu sei lá. Eu nunca fiz nada. Não, depois daquela situação sim, eu. Então você tá sério. Ah, vem só. Mas não vai acontecer de novo. Sério que não. Gente, eu penso muito. Eu pra terminar alguma coisa, eu tenho que estar muito certa daquilo. Próxima. É porque a Pâmela é uma pessoa que ela tira muito do sério. Muito, muito, muito. Ela quer testar seus níveis absurdos. Por quê? Porque sim. Mas você diz em relação... Porque você é muito, sei lá, tipo, você irrita até o limite da pessoa. Aí quando você consegue chegar no limite da pessoa, você para. Você que eu sou uma pessoa estressante? Não, na hora da raiva ali, você quer sempre ficar na razão e tal, ficar por cima. Eu te estresso, é isso? É, ué. Quem é mais provável surtar do nada? Com certeza, né? Essa é uma pergunta que... Meu Deus do céu. Por que quando eu surto do nada? Às vezes... Tu não pergunta por quê, né? Tá de boa assim, falando um assunto mó aleatório e ela do nada... Ai, que não sei o quê. Ela começa a meter o louco. Você também. Eu? Eu? É. Quem é mais provável de beber muito na balada? Ah, bom. Foi que ele me estressa, gente. Nossa senhora. Por quê? Porque você sai de você. Ele vê o limite dele e ele fala, não, vou mais, vou malém. Vamos malém. Calma aí que não chegou ainda não. Mete o louco. Eita noz. É, amor. Não se estressa. Calma aí, foi mal, rapaziada. Mas fala isso na verdade, amor. Não, ficou na boa. Não. Ficou contínuo, não falta nada demais. Você não sabe o seu limite. Mas do jeito que você tá falando aí, a galera vai pensar outra coisa, mano. É verdade, pode tentar. Eu fico, curto. Nossa, mano. Porque ele está capengando, ele já não sabe mais nem é quem ele tá abraçando. Chega os caras falando com ele, ele já vira amigo de todo mundo. Ele já tá quase caindo desmaiado e ele já chega e fala de novo, mais um combo. Quando eu tô muito doido, eu amo me encantar. Véi, não dá. É impossível. Me estressa um pouco às vezes, mas eu tento manter a calma na maioria das vezes. Quem é mais provável de chorar em uma discussão? Oxi, por que eu? Por que eu? Eu? E por que eu? Porque só tem essa opção, ele ou ela. E eu por que, uai? Quando que eu chorei? Quando que eu chorei? Eu já te vi. Em uma discussão? Lá na balada. Não, eu chorei porque eu tava loucão. Mentira. Você não chora quando você tá loucão? Não, mas aquele dia foi especial, uai. Você chorou porque a gente tava brigado. Não, porque eu tava conversando lá com o meu amigo. Não, mas você chorou comigo, brigando comigo, anjo. Sei lá, então eu nem lembro disso aí. Se eu não lembro, eu não fiz. Ah, você é desses daí, então. E eu quando? Quando você me veio chorar? Não, sei lá. Eu não ia chorar numa relação, assim. Numa relação? Numa discussão. Entendi. Quem é mais provável de querer ter um filho primeiro? Ah, mas eu, amor, eu coloquei aqui, sei lá. É porque eu sou uma pessoa que eu não quero ter filho quando eu tiver numa certa idade. Ah, ele falou que não quer ter filho primeiro. Eu quero aproveitar bastante com o meu filho enquanto eu sou novo também, né? Eu queria ter com uns 30 anos. É muito, muita idade, velho. Aí seu filho vai ter 10 anos, você vai ter o quê? 40 tá novo, uai. Aí ele vai fazer 18 anos e você quase nos 50, beirando já. Uai, tá novo. Não aguentando nem carregar as tetas. Você não vai estar aguentando carregar o quê? Ah, tá, você tá fazendo atividade física, esporte. Ah, é? E eu não posso estar fazendo isso, não. Pode, é só você querer. Quantos anos você quer ter um filho, amor? Uns 27. Uai, dá mesmo, então. Não mudou muita coisa, de 27 pra 30. Ah, é verdade, né? Sei lá, que eu já tenho 22. Quem é mais provável? Dormir sem tomar banho. Pode zoar. Que mentirosa, amor. A cara dela já disse tudo, olha lá, sorrindo. Ela já virou sorrindo, assim, ó. Sorriu, gente, ó. No programa tem que ter uma explicação. Por que eu? Ah, agora eu quero que você explica por que eu. Por que eu? 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 Ah, vamos apurar de uma garota. É verdade, eu quero nem zoar. Vai que é contagioso. Quem é mais provável de fazer mais uma tatuagem? Opa, trocou de um lado? É eu, ó, então é eu. Era ela, né? Porque eu já tô cansado de fazer tatuagem, não é? Muito mais de dor. Ah, eu quero fazer mais algumas, é, Guido. Quem é mais provável de esquecer datas importantes? Por que você? Você sempre lembra? Eu sou péssimo com datas. Eu sou péssimo com datas. Toda vez que eu vou colocar só datas de nascimento, eu confirmo com você. A morte não percebe. É oito, né? É oito? Eu sou péssimo com datas. Aquela vez que eu esqueci o mês, né, gente? É, então. Então os dois. É o casal que esquece datas. Isso aí. Quem é mais provável de chorar com filmes tristes? Ah, bom. Não ia falar, ela tá me tirando. Sou muito emotiva. Sou muito emotiva. Quem é mais provável de ficar rico no futuro? Ah, eu espero que seja eu e ela, né? Nós dois. Se Deus quiser. Quem é mais provável de gastar 10 mil reais em duas horas? Nossa, isso eu não faço nem que se eu estiver ganhando um bilhão de reais. Eu não, ela. Deus me livre. É muito bacana. Nossa, mas em duas horas, o que você compraria com, tipo... Uma bolsa. Em duas horas? Uma luz em tom. Que bolsa? O nível, assim, que você já chegou próximo, assim, de 10 mil reais. Ah, minhas bolsas da Michael Kors. Quanto? 4, 5 mil. Misericórdia! Meu Deus do céu. É um carro? Não, não é um carro. Palho que seja. É um carro, é um palhozinho, um gol retido. Não, mas é que eu comprei em dólar. Então, tipo assim, você não tem muita noção de como você está comprando em dólar, né? Porque quem converte não se diverte. Não se diverte. Não se diverte. Quem converte não se diverte. Quem é mais provável de se irritar com tudo? Lógico que é você, né? O meu até sumiu. O Henrique tem uma paz de espírito que eu queria, viu? Sou muito good vibes, rapaziada. Eu queria ter essa paz de espírito. Mas eu admiro isso nele, juro por Deus. Por que você admiro? Porque é o equilíbrio. Porque se os dois fossem surtados, não ia dar certo. Quando eu explodo, ele fica calmo. Ele fica calmo, ele me acalma. Agora, se ele explodisse junto, eu explodio os dois e acaba tudo. É isso aí, rapaziada. Quem é mais provável de, mesmo estando cheio, comer mais? Lílio. Lógico que sou eu. O Henrique é um saco sem fundo, velho. Eu comojo mais, mano. Eu amo comida. E ele não engorda. Ele emagrece ao invés de engordar. Eu não entendo qual que é essa genética reversa dele. É genética reversa. Quem é mais provável a adotar o cachorro que achou na rua? E já tem um mês que ele tava infernizando, querendo pegar o cachorro. Nossa, meu sonho, mano. Só que como a gente já tem três gatos, né? Mano, o Pipoca, ele viu, quando ele viu o cachorro da Isabelle e o cachorro da Tati, os dois, ele deu vários tapões na cara. Cara, a gente pegar um cachorro, o Pipoca vai espancar ele. Vai ficar cego, de tanta unhada que vai levar dos gatos. Fala, olha aqui, fala, eu sou brabo, entendeu? Eu sou brabo, eu dou na cara dos cachorros, porque eu sou brabo. Eles têm medo de cachorro. Olá? Eles têm medo de cachorro. Eles quem tem que ter medo de mim. Quem é mais provável de peidar e colocar o Pipoca no outro? Eu não sou peideira, gente. Para! Não, tipo, é difícil ela peidar. Não, não. Não, foi uma vez só sem querer. Você já peidou, foi dormindo, você peida direto. Ah, dormindo é seu pumba, vou drolar, vou drolar. Não, não peida. Mas, amor, é normal peidar na minha frente, o que tem? Ah, mas eu não sei. Que vergonha. Nossa, nada a ver, mano. Não, é o meu primeiro relacionamento que eu tenho vergonha disso, sabia? Porque eu sempre fui, tipo, bem descrachada. Mas, sei lá, acho que vai perder o encanto. Você vai lembrar de mim, não como mais a princesinha. Você vai me lembrar de mim, me peidando. Não, nem liga, eu te amo pelo que você é. Você é normal, é um ser humano. Olha esse ideia. Quem é mais provável de morrer atropelado? Olha o que vocês mandam, gente. Pesado. Essa é a última. Quem é mais provável de dormir em filmes? Ah, vai colocando justamente porque, mano... Mano, o meu sonho é que o Henrique assista um vídeo inteiro. Um filme inteiro quando a gente coloca. Amor, depois que a gente gravar, a gente vai assistir um filme que a Marina indicou. E eu quero que você assista inteiro. E filme que é? É de sei lá o que. Nossa, amor, mas hoje nós pegamos uma lancha, um jet ski, um iate, um camudongo. Por que você assista um filme comigo? Não, tá, gente. Eu vou tentar. Bom, gente, então é esse aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tá acabando a bateria da câmera, eu vou falar rápido. Deixa o like, se inscreve no canal, segue no Instagram, tá bom? Enquanto não acabar a bateria, eu vou continuar falando até ela acabar. E aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe sugestão de mais vídeos. Não esquece que tem vídeo todos os dias, às 11 horas, nesse canal maravilhoso, belo, mais legal do YouTube inteiro. Olha o canal da RIP também, tem vídeo nosso lá. Olha, amor, agora a gente tá o café e o leite. Café e o leite, né? E vai ter um leite. É, eu tô ardendo demais. É isso, galera, um beijo e tchau!